A paz te ama, meus irmãos. A paz te ama, meus irmãos. Hoje vamos estar louvando a Deus com o hino Tá Chorando Por Quê. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Lembrar de onde você veio Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim O que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar E onde você vai ter E onde você veio Que vai acontecer Que vai acontecer Obrigado.